Então rapaziada, tô aqui na delegacia novamente aqui, eu vi os comentários aí a galera falando que tem que tentar naquela de 10 moedas cara, vou tentar na de 10 moedas aí, vamos ver se a gente tá com sorte aqui, vamos botando pra girar lá rapaziada que eu quero ver, eu quero ganhar ao vivo junto com vocês aqui, a última transmissão aí pra gente completar a nossa brincadeira aqui, tá galera? Vamos deixar aqui no automático no 10 aqui, então vocês vão botando aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho, compartilha o vídeo com amigos de vocês porque eu tenho fé que agora a gente vai conseguir a transmissão e nós vamos conseguir montar a nossa TV rapaziada, então é isso daí, quando chegar irmãozinho a gente volta aqui pro diálogo aqui, eu vou deixar passando aí e vou acelerar, valeu? Opa, 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 chegou a primeira aí com 4.590 né, beleza, vamos lá, vamos lá, na sequela sequência lá bolada que todo mundo sabe que tubarão deu sorte, beleza, show de rola, big one aí ó, não deu, não deu, não deu, meu Deus do céu Beleza, 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 vamos embora, vamos ver se o big one vem pro papai, já viu um big one ali, outro big one aqui, tá maneiro, vem pra cá, verdinho, 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 não, 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 não Ô, 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 chegou, é moleque, aí sim, vamos lá, no miudinho, no sapatinho aqui ó, big onezinho ali, beleza, veio um de cada né, pra ficar top agora, veio esse pratinho aqui né, vamos lá, veio, vamos lá, veio o roxinho galera, veio o roxinho, veio outro big one, agora é aqui parceiro, quase moleque Agora a gente vai ganhar essa brincadeira aí, cara, nós vamos ganhar essa brincadeira aí Ô, 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 caraca rapaz, tô curtindo, tá 4 mil ainda, big one logo de cara aí, beleza, outro big one aqui, ah, moleque, a sorte tá do nosso lado hein, rapaziada A sorte tá do nosso lado hein, vamos lá, agora tem, ou o big one e o azul, caraca, veio esse pratinho aqui cara, veio esse circuitozinho, vamos lá, vamos lá Ô, chegou, mãozinha, mãozinha pro papai, beleza, beleza, vamos lá, vamos lá Opa, aí sim galera, aí sim, eu curti hein, beleza, aí vamos assim galera, vamos assim, é ó, veio o 3 verdinho, vou descendo aqui É, esse joguinho da velha aqui tá caberoto, tá cavernoso hein Ô, 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 é, moleque, vamos lá, vamos lá, Tuba, vamos lá, que o coro vai comer, big one aí pra gente Ô, podia ter vindo, vindo, vindo outro big one né galera, vamos lá, veio 3 aqui, um big one só rapaziada É, a sorte não tá do nosso lado não Ô, vem mais uma, vem mais uma, 3.400 Vamos lá, vamos lá, isso aí garoto, rapidinho aqui, beleza, ô, moleque, não vem big one não, cara Que isso, 3 big one, não vai vir enfileirado 3 big one aqui, duvido vir 3 big one aqui É, ô, aqui, aqui, aqui galera, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui Puh, enfileirado, podia aparecer né cara Agora veio, agora veio Vamos lá, clica aqui, aqui, big one, beleza, show, podia vir big one aqui hein galera Podia vir um big one aqui, eita, eita E agora galera, e agora, vamos aqui ó Uh, meu Deus do céu, quase Opa, vem mais, vem mais Rapaz, vamos lá, vamos lá Isso aí ó Tão falando que é tudo programado né Vamos ver se é tudo programado mesmo galera É, tudo programado, tudo programado Vamos lá Ô, 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 ô Rapaz, tá vindo muita mãozinha pra gente cara Será que a gente vai conseguir galera, ó Big one aí ó, show Beleza É, parceiro Ô, 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 moleque Tá quase hein Opa, veio, veio, veio É, molecada, vamos ver hein Ih, passa a ver verdinho agora Três direto Que isso, não podia ter vindo Três big Oh, 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 ô, oh, ô, ô, ô Vão bora galera, vão bora Vem biguinho, vem biguinho, vem Caraca, rapaziada Agora não tá dando nem pra fazer brincadeira, hein Ô, 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 ô Veio mais uma, galera Veio mais uma aí Vambora Veio biguinho, biguinho, biguinho Outra verdinha ali, galera Outra verdinha ali É, moleque, branquinho Um biguinho só, rapaziada Tá complicado, hein Ô, ô, ô Chegou pro papaizinho Mais Biguinhozinho, logo de cara ali, beleza Vem um biguinhozinho, opa, dois biguinho É, parceiro Acho que agora vai, hein Acho que agora vai Caraca, cara Sacanagem Opa, mais, mais 1800 tampinha, galera 1800 tampinha Complicado demais, hein Tá complicado Que não venha o biguinho É, veio três verdinha agora, hein Oh, oh, de novo 1600, galera 1600 Veio biguinho aqui Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Branquinha, galera Branquinha Veio outro biguinho aqui É, parceiro Não veio Veio verde, mano AK M16 Opa, chegou, chegou Vamos lá, rapaziada Vamos lá, biguinhoinho logo de cara Já vim logo outro biguinho aqui Opa Que que é isso, malandro Será que é dessa vez, rapaziada Será que é dessa vez E agora, e agora Opa, veio um azulzinho aqui Caraca, eu não vi nenhuma vez aqui, né, cara Eu não vi nenhuma vez aqui Mas vou aqui na sequência aqui Veio o primeiro verdinho E agora, galera E agora É, hum, tristeza 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 Opa, de novo 1017 tampinhas Galera 1017 tampinhas Beleza Vou nem me empolgar, galera Não vou nem me empolgar Porque é certo de não vir mesmo Tá maneiro Vambora aí, ó Isso aí, galera Isso aí, ó Tá vendo A cobardia Opa Opa, opa É agora, moleque Tô com fé, hein, galera Tô com fé Tô com fé Vambora Pega aí Ih, moleque Não veio um big one, cara Veio três big one Seguido É agora, moleque Não Ah, moleque Olha isso, galera Ah, moleque Porra Ah, cumpadre Alegria Alegria, alegria Que felicidade Caraca, malandro Loucura Ah, parceiro Tá aí, malandro Já tava desanimado Cara, que que é isso Não acredito nisso Não acredito Que fi Eu te amo Que fi Ah, que que é isso Malandro Tô me tremendo Tinha que tava com o facecam Aqui que vocês vão ficar doido Malandro Vendo a alegria do tubo Agora o couro vai comer A cobra vai fumar Só tem carne de pescoço Brota o like Brota o like Porque valeu, rapaziada Ah, meu Deus do céu Minha cabeça tá torrando aqui, cara Tô cheio de cabeça Meu Deus do céu Hi, 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 hi Vamos lá, galera Ah, não Vamos parar aqui Vamos parar por aqui Vamos parar por aqui Porra, moleque Que aí É isso aí, garoto Caraca, minha filha passou Aqui Não repara o barulhão, não O parede Saiu derrubando tudo, mano Saiu derrubando tudo Mas vamos lá A alegria tá tão sinistra aqui Que a parede tão caindo As portas tão desabando, malandro Vamos pegar Olha isso, cara Olha isso aqui Pega tudo Que isso, cara Que alegria, malandro Que alegria é essa, parceiro Na moral Transmissão pro papai, cara Transmissão pro papai Vambora, vambora Vamos lá pegar aquelas paradas lá, galera Vamos pegar as paradas lá E vambora Oh, moleque Aí sim Vamos passar direto pra nossa base lá Vamos montar nossa TV, galera Vamos montar nossa TV Chegamos daqui na nossa base, rapaziada Ah, moleque Vamos chegar aqui na nossa TV aqui Alegria total, malandro É muita loucura Caraca Sofri, malandro Ainda mais eu resolvi o que, galera Eu falei Porra, não Vou fazer em vídeo, galera Vou fazer em vídeo Só no de 10 Eu vi a galera falando que assim Tuba, joga no de 10 Que tem mais chance, cara Então foi isso que eu fiz Joguei no de 10 Olha isso Caraca, moleque Vamos montar aqui, galera Vamos montar aqui Vamos completar ele Pra ver como que fica aqui, galera Ah, meu Deus do céu Finalizou Olha o bichão, moleque Vamos subir nele aqui, ó O tanque tá vazio O tanque tá vazio No próximo vídeo, galera Deixa eu sair do mapa aqui E voltar pra ver o que acontece aqui com ele Então, rapaziada Eu saí do mapa Voltei do mapa Ele fica aqui nessa posição aqui, cara Não fica mais lá dentro, beleza? Eu peguei um combustívelzinho aqui Vamos colocar combustível Show de bola Vou mexer aqui o tanque dele aqui Rapaz Ó, o bichinho é top, hein, moleque O bichinho é top Eu reparei que só tem 4 espaços aqui, ó, galera Ó, 4 espaços Beleza? Provavelmente aqui, ó Tá no número 1 Provavelmente a gente consiga Upar ele, né, galera? A gente consegue upar ele Não sei se vai ser na próxima atualização Mas tá aí, galera Tá aí Vamos subir nele aqui Pra ver o que acontece, galera Vamos subir nele pra ver o que acontece Show de bola Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Se prepara que vai ter muito vídeo no pântaro Tamo junto, galera Valeu! Valeu! Tchau.